O acidente fatal foi registrado já no início da manhã de quinta-feira aqui na BR-174 após o frigorífico JBS. Um fato um tanto lamentável, até porque o condutor de uma motocicleta Honda Bis que estava seguindo sentido a Pontes Lacerda acabou tendo uma colisão frontal com uma caminhonete que seguia no sentido contrário. A polícia foi acionada, assim como também o corpo de bombeiros, vieram até o local, mas infelizmente nada pôde ser feito. Márcio Roberto Bento é o condutor da motocicleta que não resistiu e veio a óbito. A gente presta atenção, inclusive, aqui na BR, no asfalto, muitos pedaços de carenagens da motocicleta, porque o impacto foi muito forte. A gente percebe as marcas no chão e um fato que chama muita atenção, inclusive, é que as informações passadas por parte da polícia, inclusive a Politec já está aqui fazendo todo o trabalho de perícia, é de que o condutor da motocicleta sofreu um impacto tão forte, ele morreu na hora e a gente percebe, inclusive, que partes do corpo dele ficaram aqui no chão. Já foi juntado pela equipe da funerária também, que já esteve aqui no local, já encaminhou o corpo para o município de Pontes Lacerda, mas a gente percebe ali, logo mais abaixo, onde o guincho do autosocorro está manobrando, ali tem partes do corpo do condutor desta motocicleta. As pessoas que estavam na caminhonete, as informações é de que ninguém se feriu, e é um fato um tanto lamentável registrado aqui no município de Pontes Lacerda no início desta quinta-feira. As informações ainda são bastante confusas, tanto é que a Polícia Rodoviária Federal ainda procura saber ao certo o que ocasionou esta colisão, se foi uma ultrapassagem devida, se foi algum animal na pista que fez com que este condutor saísse fora da pista dele e foi atingido por esta caminhonete, eles ainda não sabem ao certo o que realmente aconteceu no início desta manhã, mas eles trabalham já no levantamento de informações. E a perícia que está sendo feita por parte da Politec irá saber ao certo definir o que aconteceu neste acidente. A gente olha mais abaixo, inclusive, o congestionamento que causou sentido ao município de Pontes Lacerda, de Pontes Lacerda sentido à cidade de Conquista do Oeste, mais de três quilômetros de congestionamento. A polícia, assim como o Corpo de Bombeiros, foram acionados, era um pouco mais das cinco horas da manhã. Já são mais de sete horas e até o exato momento a pista ainda está interditada para que todo o trabalho possa ser realizado por parte da perícia, também por parte da polícia levantando informações. Inclusive, a nossa equipe de reportagens esteve falando com o PRF Moraes, que nos passa algumas informações deste acontecimento no início da manhã de quinta-feira. Teve uma comunicação de acidente agora às seis horas da manhã, e houve uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete. E os demais fatos agora vão ser apurados tanto pela perícia da Politec, quanto pela PRF. A gente percebe que um acidente de grandes proporções. Com certeza, né? Tendo um óbito aí pela cidade, pelo jeito é uma pessoa bem conhecida já na cidade, e é com tristeza que a gente informa mais um acidente aqui na rodovia. A gente percebe que mesmo tomando todo o conhecimento, levantando informações, só que continua também o trabalho para poder controlar o trânsito na região. Com certeza. O PRF sempre atuante na região, moça inostensiva, tendo uma visão pela população para coibir esse tipo de ação, né? Que infelizmente vem acontecendo nas nossas rodovias todos os dias.